Sábado ensolarado e o Viagem Sem Bagagem foi conhecer o Real Botequim no bairro de Casa Forte, em Recife. O que é peijoada? É o calvinho. Ah, é o calvinho. Que aí eles gostaram. Ah, muito bem. Isso é cebola com coentro, né? Salsa. Salsa. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Quise cambiar de vida quando em um laberinto miré hacia o céu. Em casa, em companhia de sílabas de amor Vagando por el suelo, con polvo las confundi Llegas tu, pasos serenos Y te disculpas si nos parecemos Llegas tu, de que planeta? Ojos sinceros de alma complicada Un alma complicada Tan similares los dos, que paz y guerra